Olá, tudo bem com vocês, alunos das escolas Aurofilho, Leão Sorace, Maria Rita? Aqui quem fala é o seu professor virtual de matemática, me chamo Marcos Wesley e hoje nós vamos estudar as equações polinomiais do segundo grau do tipo Ax² igual a B. Vem comigo! Vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de equação. Essas equações, Ax² igual a B, são equações do segundo grau, como eu já falei para vocês. Esse A e B aqui, detalhe, eles são sempre valores conhecidos, tá certo? A e B são sempre valores conhecidos, então nós vamos ter equações desses tipos e vamos aprender a resolver esse tipo de equação. Mas eu quero que antes vocês entendam o que significa resolver uma equação desse tipo. Bem, resolver uma equação desse tipo significa encontrar valores que quando eu substituo na minha equação, no lugar do X, eu tenho uma igualdade verdadeira. Observem que no lugar do X, o A e o B vão ser valores conhecidos, mas o X vai ser um valor desconhecido que vai ficar ali. E aí eu vou precisar realizar um conjunto de processos de cálculos que vai me levar a esses valores que quando eu troco no lugar do X, tornam a igualdade verdadeira. Então todo o valor que faz isso, ele vai ser o que chamamos de uma solução ou raiz da nossa equação. Bem, nós vamos discutir na aula de hoje também, antes de discutirmos o conjunto de processos de cálculos que vamos realizar para obter as soluções ou raízes da nossa equação, quando é que esse tipo de equação vai ter solução. Porque existem situações em que esse tipo de equação, AX² igual a B, não vai ter solução. Então nós vamos começar discutindo essas situações. Então observem aqui, na parte de cima, vocês observam três equações, né? A equação naquele formato 2X² igual a 32. A segunda equação que aparece para vocês é menos 7X² igual a menos 63. E a terceira que aparece é menos X² igual a menos 36. Observem que na primeira equação, o A é 2 e o B vai ser 32. Na nossa segunda equação, o A vai ser menos 7 e o B vai ser menos 63. E observem que na nossa terceira equação, o A é menos 1 e o B é menos 36. Então observem que existe um padrão que aparece aqui para vocês, que é o seguinte. Tanto o A quanto o B tem o mesmo sinal, ou seja, ou ambos são positivos ou ambos são negativos. Pois bem, nessas situações é que nós vamos ter que essas equações do tipo AX² igual a B vai ter solução. As equações do tipo AX² igual a B vai ter solução. Então, quando elas vão ter solução, quando soluções, na verdade elas têm soluções, porque são sempre duas soluções geralmente. Em algum caso pode ser que menos que isso, mas geralmente duas soluções. Eu vou discutir isso mais para frente com vocês, mas enfim. Observem que para ela ter solução, tanto o A quanto o B tem que ter o mesmo sinal. Ou ambos são positivos ou ambos são negativos. Então fiquem atentos a isso. Embaixo para vocês aparecem outras três equações desse tipo. A equação 3X² igual a menos 48, a equação menos 5X² igual a 20 e a equação, finalmente, X² igual a menos 9. Observe que essas três equações de baixo, elas não satisfazem a situação mostrada em cima. Porque o sinal do A, na primeira equação, por exemplo, o A é 3, o A é positivo e o B é negativo, é menos 48. Na segunda equação, o A é menos 5, negativo e o B é 20, positivo. Na terceira equação, o A é 1, positivo e o B é menos 9, negativo. Então observe que essas três equações, diferentemente das três primeiras, você tem sinais de A e B diferentes. Um é positivo e outro é negativo. Nesses casos, esse tipo de equação não vai ter solução. Então as equações que nós vamos nos preocupar é justamente equações do tipo dessas de cima, em que A e B têm o mesmo sinal, tá certo? Bem, pessoal, então feito esse comentário, sabendo que a equação tem soluções, eu vou discutir agora com vocês os processos que nós vamos fazer para resolver uma equação desse tipo. Como eu falei para vocês, o significado da resolução de uma equação desse tipo é encontrar os valores que, quando eu troco no lugar do X, tornam a igualdade verdadeira. Nós vamos, basicamente, precisar de dois processos para poder resolver equações desse tipo. O primeiro deles é dividir ambos os lados da equação pelo valor que multiplica o X ao quadrado no primeiro membro. Vocês observam que no primeiro membro, geralmente, o A, o A que multiplica o X ao quadrado, nós dividimos ambos os lados da equação por esse valor. Então, feito isso e feito o cálculo derivado dessa situação, nós fazemos o seguinte, aplicamos uma propriedade, que é a propriedade dos números reais, que diz o seguinte, como aparece aqui para vocês. Se um valor X ao quadrado é igual a um segundo valor Y com Y positivo, então o X vai ser mais ou menos Y, ok? Se X ao quadrado é igual a Y com Y positivo, então X vai ser igual a mais ou menos raiz de Y. Então, aplicando essas duas situações, nós vamos conseguir resolver as nossas equações nesse formato AX quadrado igual a B. Uma observação, antes de começarmos a entrar nos nossos exemplos, que eu vou fazer aqui com vocês, é o seguinte, quando uma equação não tiver zero como raiz, pode ser que em algum caso de alguma equação desse formato, o B, por exemplo, seja zero. Se o B for zero, nesse caso, você vai ter só uma raiz que vai satisfazer a equação, que vai ser o zero. Mas tirando esses casos, você vai ter raízes opostas, então vão ser sempre valores, um valor positivo e aquele mesmo valor, só que ele negativo. Geralmente, as raízes dessas equações vão ser dadas dessa forma. um valor e o oposto daquele valor. Então, feitos esses comentários, vamos observar o nosso primeiro exemplo. O nosso primeiro exemplo apresenta a seguinte equação, X ao quadrado igual a 49. Nessa equação aqui, vocês observam que o A é igual a 1. Então, não precisa realizar esse primeiro processo que eu falei para vocês de dividir ambos os lados da equação pelo valor que multiplica o X ao quadrado, que seria 1, né? Como é 1, não vai ter necessidade de fazer esse primeiro cálculo. Então, o que basta para a gente aqui agora é aplicar a propriedade dos números reais que eu falei para vocês. Então, o que nós vamos fazer? Se X ao quadrado é igual a 49, é porque X é mais ou menos a raiz de 49. Bem, agora, se X é mais ou menos a raiz de 49, a raiz de 49 é igual a 7. Então, nós temos que X é igual a mais ou menos 7. Finalmente, encontramos a nossa solução, as nossas soluções, as nossas raízes da equação. E, professor, o que é que significa esse valor que o senhor encontrou no final? O que é que eu faço com esse valor? Como eu falei para vocês, esse valor, esses valores que vocês encontraram, vocês encontraram dois valores, o menos 7 e o 7. O valor que é o 7 e o seu oposto que é o menos 7, como eu havia comentado com vocês. Esses valores são os valores que, quando você trocar lá na sua equação, eles vão fazer a sua igualdade ser verdadeira. Então, você troca lá no lugar do X, bota ele ao quadrado, ele vai fazer a sua igualdade ser verdadeira. Ok? Vamos ao nosso segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, nós temos a seguinte equação. 4X², 4 vezes X², igual a 64. Nesse segundo exemplo, nós precisamos aplicar o primeiro processo. Qual o primeiro processo? Dividir ambos os lados da nossa equação pelo valor que multiplica o X². Então, nós ficamos com o seguinte. No primeiro membro da equação, 4X² sobre 4. No segundo membro da equação, nós ficamos com 64 sobre 4. Então, no primeiro membro, nós vamos ficar com 4X² sobre 4, vai resultar em X². 64 sobre 4 vai resultar em 16. Então, nós ficamos com o X² no primeiro membro, igual a 16 no segundo membro. Bem, agora nós vamos aplicar a nossa propriedade dos números reais. A propriedade dos números reais agora vai ser necessária para terminar de resolver a nossa equação. Então, se X² é igual a 16, quer dizer que X é mais ou menos a raiz de 16. Ora, mas a raiz de 16 é 4. Então, quer dizer que nós encontramos que X é mais ou menos 4. Pronto. De novo, professor, o que é que significa esses valores que encontramos no final aqui? X igual a mais ou menos 4. Significa, pessoal, que quando eu troco esses valores lá na minha equação inicial, a equação inicial é o quê? 4X² igual a 64. Quando eu troco 4 no lugar do X e quando eu troco menos 4 no lugar do X, a minha equação, a minha igualdade é verdadeira. 4 vezes 4² vai dar 64. E 4 vezes menos 4 elevado ao quadrado vai dar 64 também. Vamos ao nosso terceiro exemplo, pessoal. Então, considerem a seguinte equação. Menos 12X² igual a menos 300. De novo, nós vamos começar a aplicar os processos. Então, o primeiro deles que eu vou fazer é dividir ambos os membros da nossa equação por menos 12. Fazendo isso, nós obtemos menos 12X² sobre menos 12 igual a menos 300 sobre menos 12. Bem, menos 12X² sobre menos 12 vai resultar em 1, né? Porque menos com menos vai dar mais na divisão e 12 por 12 vai dar 1. Então, vai ficar só o X² no primeiro membro. No segundo membro, nós temos menos em cima, menos embaixo vai dar mais. E 300 dividido por 12, isso vai resultar em 25. Então, acabamos com, paramos na seguinte equação. X² igual a 25. Aqui, agora, nesse momento, o que nós precisamos aplicar é a propriedade dos números reais. Se X² igual a 25, é porque X é mais ou menos a raiz de 25. Se X é mais ou menos a raiz de 25, a raiz de 25 é 5. Então, X é mais ou menos 5. X é 5 ou X é menos 5. Os dois valores satisfazem, são soluções da nossa equação. Então, o que nós obtivemos aqui, são os valores que quando eu troco lá na minha equação inicial, minha equação inicial é menos 12X² igual a menos 300. Quando eu troco esses valores, o 5 e o menos 5 nessa equação inicial, a minha igualdade é válida, ela é verdadeira. Observem que menos 12 vezes 5² vai dar menos 300 e menos 12 vezes menos 5² também vai dar menos 300. Bem, pessoal, com esse terceiro exemplo, eu encerro a nossa aula e espero encontrar vocês presencialmente na escola. Um grande abraço a todos e até mais! E aí E aí E aí